Professor, mais uma vitória na competição, sob seu comando, a equipe segue invicta, desde que você assumiu. E a importância dessa vez lá dentro é a classificação garantida para cima. Qual a importância desse jogo e dessa classificação de forma antecipada? Sobre o jogo, acho que foi um jogo muito difícil. Jogar aqui não é fácil, o campo não ajuda muito. Mas eu acho que a gente competiu como tinha que ser. A gente colocou bastante em pauta na nossa palestra que a gente precisava competir. Nós vimos uma vitória do Clássico, a questão anêmica era muito importante hoje. E graças a Deus o grupo entrou concentrado, fizemos o jogo que tinha que fazer e conseguimos esse resultado positivo. E aí a classificação é um dos primeiros objetivos, né? Acho que a gente alcançou, agora a gente vai trabalhar forte para buscar as primeiras colocações. A sequência de resultado positivo também é importante porque o grupo vai pegando confiança. Acho que o futebol se trabalha com confiança. Então eu estou muito feliz, eu acho que a gente está desempenhando, executando tudo que a gente vem trabalhando. O grupo está de parabéns e a tendência agora é a gente crescer na competição com muito pé no chão, com muita humildade também. A competição é muito difícil, mas eu acho que a gente está no caminho aí para fazer um restante de competição muito forte para buscar o nosso objetivo.